Gerações de direitos. Não há consenso na doutrina brasileira sobre o conceito de gerações de direitos. Atenção! A doutrina majoritária reconhece a existência de três gerações de direitos. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Primeira geração, valor fonte, liberdade, são os direitos civis e políticos reconhecidos no final do século XVIII. Revoluções, francesa e americana. São liberdades negativas, buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. Por exemplo, direitos de locomoção, propriedade, associação, segunda geração, valor fonte e igualdade. São direitos econômicos, sociais e culturais. São direitos do bem-estar. São liberdades positivas. Prestações positivas do Estado frente aos indivíduos, políticas e serviços públicos, em sua maioria caracterizam-se por serem normas programáticas. Por exemplo, o direito ao trabalho, a educação e a saúde. Terceira geração, valor fonte e solidariedade. São os direitos difusos e os coletivos. São direitos que transcedem à órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. Direitos transindividuais ou supraindividuais. Por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do consumidor e o direito ao desenvolvimento. Lema da Revolução Francesa. As três primeiras gerações seguem a sequência do lema da Revolução Francesa. Liberdade, primeira. Igualdade, segunda. Fraternidade, terceira. Quarta geração, para Paulo Bonavides. Direitos relacionados à globalização. Direito à democracia, informação e pluralismo. Para Norberto Bobbio. Direitos relacionados à engenharia genética. Quinta geração, para Paulo Bonavides. Direito à paz. Características dos direitos fundamentais. Universalidade, historicidade, indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e renunciabilidade, relatividade ou limitabilidade, complementariedade, concorrência, efetividade, proibição do retrocesso, universalidade. Os direitos fundamentais são comuns a todos os seres humanos, respeitadas suas particularidades. Existe um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas. Exemplo, direito à vida. Alguns direitos não podem ser titularizados por todos, pois são dados a grupos específicos. Exemplo, direitos dos trabalhadores. Historicidade. Os direitos fundamentais não resultam de um acontecimento histórico determinado. Os direitos fundamentais resultam de todo um processo de afirmação. Os direitos fundamentais surgem a partir das lutas do homem em que há conquistas progressivas. Os direitos fundamentais são mutáveis e sujeitos a ampliações, o que justifica as diferentes dimensões e gerações de direitos fundamentais. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente. Os direitos fundamentais devem ser considerados como um sistema único de direitos. Os direitos fundamentais são indivisíveis. Os direitos fundamentais formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana.